O IBGE divulgou nesta quinta-feira o resultado da inflação para o mês de agosto medido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. No mês passado, a inflação ficou em 0,22%, registrando uma queda de 0,4% em relação ao mês de julho. Esse é o menor índice para o mês de agosto desde 2010. Nos últimos 12 meses, o número chegou a 9,53%, valor abaixo do registrado no mesmo período do ano passado. A queda nos preços de passagens aéreas, alimentação e peças de automóveis foram os principais responsáveis pela variação. De Brasília, Rafael Gasparotto.